No espaço saúde de hoje destacamos uma cirurgia que devolve a audição aos surdos. Estima-se que no Brasil cerca de 10 milhões e 700 mil pessoas sofram com a doença, o equivalente a 5% da população. Desse total, cerca de 2 milhões e 300 mil são acometidos pela deficiência auditiva severa ou surdez total. E para falar sobre esse assunto eu converso com o médico otorrinolaringologista do Hospital Felício Roxo, aqui de Belo Horizonte, Dr. Eduardo Rossi. Dr. Eduardo, por favor, nos dê mais detalhes dessa cirurgia, como é que ela é feita, doutor? Esse procedimento cirúrgico é realizado sob anestesia geral, o nome dela seria uma cirurgia para implante coclear. Esse implante é um aparelho que já foi criado há mais de 30 anos e a gente consegue introduzir ele por um corte atrás da orelha. E a gente coloca um fiozinho, como se fosse um fiozinho de eletricidade dentro de um órgão que está lá dentro do ouvido, chama cóclea, para tentar restaurar a audição do paciente. Dr. Eduardo, e qualquer pessoa que sofra com o problema, seja deficiência auditiva leve, severa, surdez total, pode fazer a cirurgia? Em quais casos ela é recomendada, doutor? Então, essa cirurgia, ela justamente substitui um órgão que está dentro do ouvido do paciente. Então, ela deve ser realizada só naqueles pacientes que têm uma surdez severa, ou seja, que realmente têm dificuldade extrema ou não escutam, porque nos pacientes que têm deficiência leve, deficiência média, a gente sempre tenta primeiro o aparelho de amplificação, que é aquele aparelhinho de audição que coloca atrás da orelha mesmo. E como é que é a recuperação, doutor Eduardo? O paciente, por exemplo, ele já acorda da cirurgia ouvindo ou precisa de um período de recuperação, de fazer fisioterapia? O que o senhor pode dizer para a gente? A cirurgia, ela é o primeiro passo desse procedimento de tentar retornar à audição para o paciente. É um pós-operatório, como de qualquer cirurgia de ouvido, né, mas ele não acorda escutando. O paciente, ele leva para casa o componente externo do implante, que é como se fosse uma caixinha, semelhante à caixinha do aparelhinho de ouvido comum, e depois de um mês de cirurgia, que é feita a ativação, ou seja, que é ligado esse implante por um profissional, que é a fonoaudióloga, e a partir de então ele deve fazer um acompanhamento com essa profissional justamente para reaprender a escutar. É importante falar que, com o implante coclear, o paciente não tem a maldição totalmente igual de uma pessoa comum. O que o pessoal comenta é que é uma maldição, às vezes, robótica, um pouquinho diferente, então deve-se reaprender a ouvir. Eu conversei com o médico otorrinolaringologista do Hospital Felício Roxo, o doutor Eduardo Rossi, que hoje falou sobre a cirurgia que devolve a audição aos surdos. Doutor, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço Saúde, e obrigado por atender a Band News FM. Prazer, obrigado.